Neste vídeo, nós pretendemos mostrar o potencial que a calculadora KCF-X82MF tem em questões que envolvem logaritmos. Com essa calculadora, podemos calcular qualquer logaritmo em qualquer base, como será mostrado na resolução destes exercícios. Então, sem mais delongas, vamos colocar a mão na calculadora. Bom, aqui está a nossa calculadora e as questões que ela vai resolver para nós. Lugaritmo de 7 base 10, logaritmo de 8 base E, logaritmo de 6 base 5. Tudo isso nós vamos calcular nesta calculadora. E, finalmente, para fechar com chave de ouro, 2 elevado a X igual a 13. Nós queremos encontrar o valor de X. Então, vamos inicialmente começar por logaritmo de 7 base 10. Quando a base é 10, não precisa escrever. Pode ser omitido esse 10, ficando assim como eu coloquei. Logaritmo de 7 apenas. Quando não tem nada aqui embaixo, então, é porque é 10. Esse logaritmo nós temos aqui na calculadora. Aqui está. Quando a base é E, tem uma nomenclatura especial para isso. E a nomenclatura é logaritmo natural, LN. Esses dois logaritmos são aqueles que ela calcula diretamente. Então, logaritmo de 7. Vamos, então, ligar a calculadora e colocar logaritmo. Aqui está o logaritmo base 10 de 7, igual a 0,845. Aí está. E logaritmo de 8 base E, então, logaritmo natural, LN. Também temos aqui logaritmo de 8, igual a 2,079. Aqui está, então, botei só três casas após a vírgula. Logaritmo de 6 base 5. Este logaritmo base 5 não tem na calculadora. Portanto, vamos usar um artifício. Tem uma formulazinha muito fácil de memorizar. Eu já coloquei aqui logaritmo de A em uma base qualquer, B. É logaritmo de A na base que eu vou escolher. Pode ser a 10 ou E, tanto faz. Mas daí tem que escolher a mesma coisa embaixo. Logaritmo do B nessa mesma base que eu escolhi em cima. Eu vou escolher base 10, então, vai ficar logaritmo de 6. Quando é base 10, não precisa colocar sobre logaritmo de 5 também nessa mesma base 10. Eu poderia ter escolhido base E em cima e embaixo. Vai dar o mesmo resultado. Mas escolhi base 10. Então, vamos agora calcular essa divisão aqui. Logaritmo de 6 base 10, dividido por logaritmo de 5 base 10. igual a, aí está o resultado, 1,113. Peço que vocês calculem a mesma coisa usando a base E, para ver se vai dar o mesmo resultado. Vocês vão ver que vai dar. Então, agora temos que calcular essa equação exponencial aqui. Vamos destacá-la, então, porque nós vamos fazer um pouquinho de ginástica. Para resolver essa questão, eu vou usar essa relação aqui. Logaritmo de A elevado a P. Lá em cima tem um P. Esse P pode passar para frente multiplicando. Para nós, o P vai ser o X. Mas, para isso, eu vou ter que aplicar logaritmo de ambos os lados. Eu vou escolher logaritmo base 10, para ser aplicado de ambos os lados aqui. Logaritmo de 2 elevado a X, então, igual a logaritmo de 13. Aplicando essa propriedade aqui, passando o P para frente, o P para nós é o X, vai ficar X que multiplica logaritmo de 2 igual a logaritmo de 13. Esse X está multiplicando o logaritmo de 2. Então, se é uma multiplicação, passa para o outro lado dividindo. Então, teremos X vai ser igual a logaritmo de 13, dividido por logaritmo de 2. Aí está, logaritmo base 10 foi o que eu escolhi. Então, vamos limpar a calculadora. Vamos colocar logaritmo de 13 dividido por logaritmo de 2. Isso vai dar igual a... Aí está o valor do X. X igual a 3,7 aproximadamente. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, no que se refere a logaritmos. Espero que tenha ajudado e fique atento para os próximos vídeos. Bons estudos, então. Caso você ainda não possua a sua calculadora Cássio FX82MS, eu deixarei na descrição do vídeo o link de acesso à afiliada Amazon para que você possa adquiri-la.